Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Por Dentro do Acervo, quadro onde eu abro o meu acervo particular e compartilho algo aos domingos com os amigos. E hoje vamos mostrar a nossa coleção de Rúlia Iglesias. Lembrando nos amigos, gostaria desse tema relacionado a história, a antiguidades e ao colecionismo? Se gostaria e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. E aqui nós começamos com o LP, o nome é solo? Se diz que aquele, infelizmente, desde que eu peguei, ele já tem certos danos causados por umidade. Infelizmente ele já foi pego assim. Se diz que aquele é de 1987, pelo selo CBS. Deixa eu até colocar ali dentro do plástico de novo, para evitar ficar manuseando a capa. Por conta desse problema que ele sofreu com a umidade. Tirar os discos dos plásticos é fácil. O problema é colocar eles. Esse disco está com o encarte original. O encarte ele não sofreu com a umidade. Isso é uma coisa boa. Ó, o encarte do disco. Ele sofreu com um pouco de mancha só, mas... Fora isso, o encarte dele está muito bom. Vou guardar o encarte aqui de novo. Ou melhor, vou deixar o encarte aqui em cima. Depois eu guardo com cuidado. A contracapa do disco. Esse disco aqui contém faixas como o melhor da tua vida, todo amor que te faz falta, procure ser feliz, o nome é solo, América, entre outras faixas. Deixa eu tirar ele aqui para o lado. Nós temos o LP Crazy. Esse disco aqui ele é de... Não sei precisar o ano certinho dele aqui. Ele é de... 1994 pelo selo Columby. Esse disco aqui era do acervo do meu pai e ele também contém o encarte original. Só que o encarte aqui deu uma dobrada. Ó. A foto da capa. Com as faixas atrás. Me evitar colocar ele aqui, ó. A contra capa. Esse daqui ele já é da época do CD. Ele tinha os três códigos. LP, K7 e CD. O LP normalmente é a versão mais difícil de se encontrar. Já quando se trata dessa época. Afinal de contas, já era uma época onde o pessoal já não queria mais vinil, né? Nós temos o LP Rei. Ele é da CBS. Ele é um LP estéreo mono. Ó. Deixa eu tirar esses discos daqui. Esse disco ele é de 1980. E esse disco aqui, se eu não estou enganado. O disco da capa dele é duplo. Esse disco veio da... Da mesma pessoa que me... Que cedeu pra gente o nome é Solo. Ele sofreu com idade. Em breve eu quero ver se eu consigo mais um lote de capas. E bem que podia vir umas capinhas dele, né? Em melhor estado. Ó. É de 1980. Selo CBS. É uma pena que ele sofreu com... Com a umidade. Porque essa capa aqui até que está bem bonitinha ainda. Depois eu ponho ali dentro do plástico. Nós temos o... 1100 Bel Air Place. Esse disco aqui, a capa que estava nele originalmente era essa daqui, ó. Que também veio da mesma pessoa. Ó. Estava destruidona a capa. Mas nesse último lote de capas que nós compramos, veio essa capa, esse disco aqui, em ótimo estado. E se eu não me engano... Não. Não veio em cart. Veio uma capa em estado de novo. Se diz que ele é da CBS, ele é de 1984. E às vezes conseguir capa... Esses lotes de capas ajudam nisso. Ó. Pra... Melhorar a qualidade da coleção, né? Nós temos o LP Romances. Aqui, deixa eu ver. Salvo, estou enganado. Não. É esse daqui. Ele veio uma outra capa. No lote. Mas a capa que eu tenho, ela está em melhor estado. Porém... Ah, esse disco aqui, ele é de... Vamos... Ele é de 1989. Da CBS. Só que uma coisa que eu não tinha completo nesse disco, era isso daqui. Era os encartes. Deixa eu ver se não ficou nenhum aqui dentro. Não. Encartes das letras. Esse daqui é o que veio... Porque o que estava nele... Ó. Não é que estava ruim, mas... Esse daqui está melhor conservado. Porque ele aqui tem uma dobra. Esse aqui é o original do disco. Mas uma coisa que eu não tinha, era... Essa luva. Pera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só. De que disco é esse? Tenirra Mulher. Ó. Não é desse disco. Olha que interessante. Porque esse encartes aqui já estava dentro desse disco aqui. Eu vou até deixar ele aqui de lado. E ver se não é de algum dos outros. Isso é uma coisa interessante. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. E ver se não é de algum dos outros. Então deixa eu pegar aqui Porque as faixas Que estão aqui por exemplo De Nina A mulher e pensar Isso daqui Nenhuma das faixas bate com aquele disco Mas Vamos ver Se eu tiver Deixa eu colocar aqui de lado Nós temos o Um LP da Som Livre Que é o melhor do Rulio Iglesias Isso aqui é uma coletânea interessante Dele Esse disco aqui ele é lançado Deixa eu ver aqui Ele é de 1987 Nós temos o Emociones O Rulio Iglesias Esse disco aqui é capa dupla Só que o disco é simples Esse disco aqui Ele pertenceu também ao acervo De discos do meu pai E ele é de 1978 78 Mas 78 não Nós temos o LP duplo Rulio Iglesias Ao vivo da Columbia Esse disco aqui é um disco É um disco até difícil De achar dele Ele também sofreu com Um pouco de umidade Isso aqui Isso aqui é pra quem nunca viu Um show do Rulio Iglesias Isso aqui é um show na íntegra Em dois discos Esse disco aqui ele é de 84 Só que ele na época Sofreu bastante Inclusive Eu teria que Não Ele não Deixa eu ver Não Ele só tem manchas mesmo Esse disco aqui foi gravado No Em diversos lugares Na verdade Que eu acho Deixa eu ver Não Ela foi gravado Em Tóquio No Japão Em Melbourne Na Austrália Em Londres Em Paris Na França Poxa Então ele é um compilado De shows dele E é um disco muito bom Pra quem gosta de De Rulio Iglesias E outro disco Que pertenceu ao acervo Do meu pai Que é o O LP Rulio Do Rulio Iglesias A contracapa Esse disco aqui Ele é de 84 E Ele tem a luva original Ainda Da Então é isso amigos Esse foi o acervo de Ruliglises que a gente tem no No nosso acervo fonográfico Gostou de De conhecer essa parte do nosso acervo? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações Marque em todos Assim você pega nosso conteúdo quentinho Quando mesmo sai do forno E nos auxilia a levar conteúdos como esse a plataforma E de graça você não paga nada E nos ajuda um bocado Gostou de conhecer esses discos? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like Seu like é importante para o engajamento do canal E a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma E assim como a sua inscrição é gratuito Você não paga nada E nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa no vídeo? Acho que nós não merecemos seu like O Youtube não detém mais a função de dislike Mas só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistir mais a transmissão No canal de quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão E tchau!